Vem ao mundo, vem ao mundo Tô assim, e se eu erguer as minhas mãos Pro alto em tua direção Teu amor se revelou em mim Lá na cruz, lá na cruz Teu amor me trouxe amor sem fim E também Há pessoas pelas ruas, com medo de ver Pessoas estão morrendo, antes mesmo de nascer Confusão pelas ruas, pessoas desempregadas Mendigos aleijados, vidas desamparadas Você tem que... Deixou de ter sentido A mente flutuando Livrar, vergonha dessa mente Um amido Infinito Falou Mas além da pobreza, do abuso e da gravidez O seu corpo de falas se transformou em terror Vendendo seu corpo a um preço miserável Não tem mais sonho, só choro ao ver sua filha crescer E esses olhares que não ajudam... Um novo tempo ele nos deixou Uma nova história ele começou Foi pela cruz que ele me mostrou Antes quem eu é Agora quem eu sou Agora quem eu sou Quero me render a esse amor Quero me render a esse amor, amor que só o pai pode me dar Quero me render a esse amor, eu quero me render a esse amor Quero me render a esse amor, amor que só o pai pode me dar Pra me seguir, mas nenhuma delas me faz feliz Sem ter você, não sou ninguém E tantas vezes eu, o seu amor